A pista é duplicada e o asfalto virou um verdadeiro tapete. E também está bem sinalizado. Chega a dar inveja em quem passa na Avenida Henrique Manzano, zona norte da cidade, da qualidade que ficou depois do recapeamento feito no primeiro semestre. Uma verdadeira combinação para um trânsito tranquilo, não é verdade? É nada. Deveria ser. Mas aqui o problema passou a ser outro. Acontece que depois do recape, os buracos que sobravam na pista deram lugar a um outro problema. O excesso de velocidade. Motoristas abusados estão aproveitando o asfalto novo para fazer daqui uma verdadeira pista de corrida. Corre muito aqui, o maior perigo é atravessar aqui. É uma pista de corrida aqui, não é uma rua. Você precisa ser bem viva para ser atropelado. O resultado disso apareceu no último fim de semana. Um senhor de 64 anos morreu depois de ser atropelado por uma moto. Francisco de Lima chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu a diversas fraturas pelo corpo. Para tentar mudar esse cenário, a Companhia de Trânsito de Londrina pretende fazer mudanças na avenida. Foi pedido uma faixa levada para o Ipú, que já foi aprovada, e deve ser do papel nos próximos dias. O cidadão motorista não cumpre com a sua parte em relação a limites de velocidade e a faixa levada faz esse trabalho com bastante eficiência. Outra medida será o uso de radares móveis para tentar reduzir a velocidade dos motoristas. Quando nós estivermos fazendo o radar estático, é fugir daquela fala de indústria da multa e que a gente está trabalhando de uma forma escondida. Então, quando nós estivermos na semana fazendo esse trabalho, nós estaremos divulgando quais são os locais, porque o intuito é realmente que o cidadão diminua a velocidade e traga a segurança para aquele local. Enquanto as medidas são implantadas, a população espera que, independente da fiscalização, o motorista seja mesmo mais educado. Eles não respeitam a gente. Os motoristas não respeitam nem em outro lugar, não.